Fala galera, beleza? Aqui é o Valeu Aleia, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS e galera, bora ver mais um vídeo de Sumos aqui no canal E vocês estão ligados quando rola Sumos? Eu tô aqui Você tá aqui e queria agradecer pelos 11k de inscritos, galera 11k, galera Muito obrigado aí, todo mundo se inscreve e curte o nosso conteúdo, valeu? Então é isso, é Terreno dos Diamantes só, salve meu mano do Alívio, estamos sacrificando sua conta que você deixou comigo É, ele deixa pra mim ficar cuidando, aí eu posso fazer o que eu quiser Eitaí Tamo junto, duas Então é basicamente isso, eu só vou dar 10 tiros, tá? Quer começar? Como é que vai ser? Não, bora no Jog, uma sorte Jog em pó O pai começa, o primeiro serão os primeiros, e só bora galera, bora lá Que onda é essa? Os primeiros serão os primeiros, já viu? Mas aí o personagem é bom, amor? É que serve alguma coisa, é só bando mesmo de... Ah, a vida... É, CC, né? Se tu pegar, né? É, mas pra essa conta aqui, é mais ou menos, só basicamente pra criar conteúdo pra vocês, viu? Porque, na minha eu queria que eu não tenha 4 personagens desse bone, mas... É, tá chegando um monte de bone, putz, piscou, véi Essa é a conta do Alibi, pode fazer qualquer coisa É, uma secundária dessa secundária, tá ligado? Daí como eu pego o Diamante, entendeu? Ó, ó Lorde Vane, ó Lorde Vane Ah, Galinha Galinha e Lorde Vane é a mesma coisa, galera, saca só É, é a mesma coisa Ó, vem aqui Dois, hein? Ah, tá nervoso do Poké, tá nervoso do Poké Vai, 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 vai Não, aqui não, ó Mas acho que é Shkanu, Shkanu, Shkanu Ai, você tá pedindo demais Pô, tava bonito, né? No outro lá também não era pra ter escuridão e... O caldo O caldo tá Não era pra ter no outro e teve? Não, mas isso aqui é banner normal, não é banner grátis A galera vai esquipar isso aí? Pô, eu aconselhei pra geral esquipar Eu vou esquipar na minha principal Só vou dar o ticket grátis mesmo que tem Ah, tá E é isso, 30 dias, 30... É só 30, né? Tipo, como se fosse um multi Ah, tá, isso é só mesmo pra criar conteúdo Porque nesse banner não é legal, né? Basicamente é isso, meus irmãos Opa A menina Como é que é o nome dele? Como é que você chamou ele? Ah, de cabeça... Aê! Não fale que isso aí já foi mal interpretado aqui Várias vezes Né, galera? Bota aí nos comentários como é que ela chama o Guto Vai lá, Cauter, Cauter No galinho, Melly Nunca duvidei, meu garoto Ah, amor, vai, para, velho Não, se desse... Não, se desse... Não, vai vir ainda, vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar, amor Sonhar Oh Ah, brilhou Foi tipo do Avatar, sabe aliás do símbolo do Avatar? Na testa dele aqui, ó A seta azul Relaxa, que é o meu último, né? Mandinga Ei, tu viu o brilho? Vai ser azul Revenge Revenge symbol É, vai, só para quem manda inglês Ó Procauter Tu viu que quando tu fez o símbolo deu azul? Não, rapaz, ó Foi azul mesmo? Tira, mordei Se saia Ah, você tem cinco tiros para fazer milagre Não, se liga Tá ligado que lá eu peguei ele no 300 Não, eu... Lá, amor, no JP Não assistiu o vídeo, né? Porque eu sei que tu é vacilona Bora ver? Não Enfim, lá no JP eu mandei 200 e... Eu nem sabia que você tinha sumonado nele 240 diamantes e não veio um SSR Caraca Aí no 270 Veio dois Não foi três E no 300 eu peguei ele Caraca, que cagada Profissional Profissional Não, pesada mesmo Ó, o Lost Vein Ó, o Lost Vein Não Boa, boa Ó, o Pseudo pro Coulter Não é o Coulter Eu sei, mas é o negócio do Coulter Parece, né? É, parece Parece ser um Coulter Mas foi o Coulter Só que não foi o... Ai, ai Quem que pegou o Lost Vein mesmo? Ah, tá, fui eu Pronto Ele vai pegar Ele vai pegar Vai dar dois brilhos Dois Porra, não Não, confia, porra Assim é mais Né? Acho que é o próximo já Cuidado Ó De... De... De Halloween Dois Boa, no Tia também, ó Legal, legal Bora lá Você tá contando pra mim doar Deixa eu ver a cor do brilho Iiiii 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 A gente me escanou agora, hein? Escanou Escanou Iiiii Iiiii Maldade, amor E por que que eu não sou maneira desde o começo, velho? Tu flopou cinco vezes? Quatro Ai, ai Isolado Você é muito malvada comigo, né? Mandei o mito? Fica caladinha aí, chorando Não fico, não Eu fico o pé da vida Por que tu tá ganhando? Ai, mano Você tá doido, velho Vem três, amor Eu acho que esses bandos é meio bugados Acho que dois Dois Três Talvez dois Três Dois Dois Um prata, né? Não tem dois Não, um prata Um ouro Tem dois ouro Ludo Tá aí Ele é o principal? Pronto Resolvido o problema Ó, ele não abri o olho Que viagem, amor Calma, continua, continua Curaram o olho do cara, bicho Ele tirou Ele fez sacrifício, entendeu? Ele fez tipo o... Não vai, eu lembro Fica pra lá Mais um Mais um gota aí Mas legal, o gota é bom A gota O que é isso? Golter Eu nem tirei a setinha Eu sempre vacilo Olha, amor Eu vi uma cena aqui Cadê? Sumiu Que dá pra te usar de fundo, sabe? Se aparecer de novo Eu vou te mostrar Tá bom Já mitou, né, cara? Nem precisava ir mais, né? Ah, já era pra parar? Não, não Vamos pegar aí no galinho Só pra... Vai dar um fucal também Tá bonito Só pra fechar Segura Calda Na boca Cadê o símbolo? Nem vi o símbolo Acho que só quando vem personagem, pô Pode ser Ei, eu tô bom em pegar ali nos treze Não, sai fora Não, não Você sumonou sozinho Sem mim Claro, no JP Tu não quer trabalhar Tá dormindo Eu tô Não sei da manhã Pelo amor de Deus Bora ver Ah, velho Você botou o olho gordo aí Aqui o olho gordo nada Eu trouxe pela vitória Sou idiota Sou idiota Sou idiota Não te mete Ó Deixa eu olhar aqui Aí, ó Ó, 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 ó Te humilhando Mais um Falando que é flopada, mano É quase, hein? Confia na calma Se fosse eu te amegado Meu, brother Se fosse você A gente tinha flopado Do começo ao fim Ah, e aí Quer dar 30 na minha conta? Bota? Só 30 Ah, até muito bom de vaca Não, porque eu não posso, amor É 30 só Então bora continuar dando aí No Dudu da Liga Não, não Chega aqui no Dudu Vou deixar aqui já estragendinho Que eu vou juntar Pra pegar pro próximo Ah, então tá Vou na minha, galera Pra dar um último tiro Um Só um Beleza, galera Voltamos aqui Na principal do Mão de Vaca Ah, não Mas é que o banner é ruim, né? Eu não tenho 4 personagens Então deixa eu te dar ele aí E pegar um Tá, vamos lá Ó, eu não tenho o Ludo Eu não tenho essa Elizabeth Sim Eu não tenho essa Merlin Sim E eu não tenho Mais um pouquinho Essa aqui Eu sempre pego ela Mas é vermelha, né? Porque tem muita diversão, né? Só um, amor Um 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 Fecha só Fecha só Fecha só Fecha com esperança Fecha, meu amor Imagina o Scannol Vindo do céu Scannol Ih, Lost Venge Ai, tira Por favor Bom, é porque pra tirar o azar Tem que ser no mínimo dois Não, não, não É um Tá bom Aí amanhã vai ter ticket Aí tu dá ali no ticket Beleza? Beleza Ai, por que que eu não posso ter vários diamantes? Vai, vai Vem só um Vem só um Não, não, não Não, não Tem que ser no mínimo dois Um ticket grátis Cara, eu tinha esperança Que eu ia pegar pelo menos Outros que eu não tenho Não, é isso, galera É trintinha só Foi só pra testar Não é a sorte Tomei o bezinho Vai que ela me tasse Pegasse dois personagens Que eu não tinha É isso, tá? É Se eu não acabei de não sumonar Eu acho que é a melhor opção Já tá chegando o facilitador Do Nidrog Vai tá chegando aí Já já aniversário do JP O festival bolado aí Então, galera A melhor coisa que você faz Guarda seus diamantes Beleza? É isso aí Muito obrigado por assistir Se inscreva no canal Deixa aquele like pra fortalecer Abraço E até o próximo vídeo Tchau Muito obrigado pelos 11K, galera Fui Fui